Como é que é malta da petada? Estamos aqui de volta para mais um episódio de The Callisto Protocol Nós no episódio passado encontrámos-nos com o Elias e também fizemos aqui uma arma que é completamente inútil por já, diga-se de passagem E temos um novo objetivo Nós em conjunto com o Elias ele está na torre de controle a dar-nos guidance Estamos a tentar encontrar um piloto Aliás, nós somos o piloto Estamos a tentar encontrar um prisioneiro que tenha as capacidades de hacking suficientes para entrar aqui nos controlos desta prisão e termos acesso a uma nave do exterior, ou seja, podemos chamar uma nave para então aqui o nosso jorica conduzir-nos daqui para fora Entretanto Este jogo tem-se provado bastante Parece que estão aqui inimigos Este jogo tem-se provado bastante desorientante Temos de estar atentos a todos os caminhos Vamos agora para baixo Isto é uma zona opcional Agora já não me lembro se a gente já colecionou tudo daqui ou não Vamos já descobrir novamente Ok, porquê? É basicamente Pelo que eu percebi do jogo As zonas que são principais dão-nos logo um um quick save um quick um checkpoint aliás e acho que são opcionais não nos dão checkpoints por isso temos de estar atentos a isso Parece que isto aqui é uma sala de controle de alguma forma Uma sala de reuniões talvez Decidi mudar à última hora o horário desta série Até já hoje tinha os dois vídeos para ter-se a quinta Mas entretanto vi um vídeo sobre dicas no YouTube e alertou-me a ir ver um gráfico de ver o meu público em que dias da semana que está mais ativo e a que horas e mostrou lá a sair ao sábado e ao domingo às seis horas por isso é que eu fiz esta mudança para experimentar Acho que não muda em grande coisa Nada São mesmo os dias em que saiu o vídeo Vamos ouvir aqui este audiologo Este vai ser o meu final reporte de aqui As renovações de tower são quase completas E o programa Reactivado sob a supervisão do Dr. Mahler E o que você esperou de conseguir? Resultos depois de décadas de pesquisa desigualdade Não se vê? Evolução não acontece no labo Isso acontece no wild Ok, temos aqui coisas que não podemos apanhar Uma coisa que eu não tenho gostado sobre este jogo é isto Temos aqui bullets e pristine energy E isto que está aqui no chão também é pristine energy Agora Ou deixámos cair aqui as cenas de vida ou continuámos só com aqui Pois pode ser que conseguimos voltar aqui de alguma forma Oi Estes sons Eu não gosto nada dos sons Assustam-me Ok, vamos voltar para onde estávamos Rapidamente Fica aqui na nossa mente este sítio Que tem ali um pristine Energy Converter que nos dá dinheiro crédito sejam precisados Não sei até que ponto é que devia Se calhar devia simplesmente deixar as balas no chão Mas pronto Depois já vamos jogar com elas Já não seria a primeira vez Eu punha Olha, olha Onde é que tu vieste Nino? Um bocado inutil a arma como bem Não parece aumentar a velocidade em que a gente os mata de maneira nenhuma Acho que até vou guardar as munições para aqueles inimigos mais fortes que apareceram no episódio passado Enfiaram uns tentáculos no nariz E para estes aqui não vou usar nada Para já Acho que o maior defeito deste jogo que não há um defeito é uma escolha É que os inimigos só atacam uma vez de cada vez Um de cada vez Aqui é Ok Não era isto que eu queria fazer que eu voltava atrás Aqui é a maneira inicial para irmos para aquela porta que estava locked que acabámos de sair estava locked ao início quando aqui chegámos pela primeira vez Ok Acho que podemos voltar Exatamente Estamos aqui na laundry room E acho que o objetivo principal é por aqui é por aqui que deu o checkpoint Eu acho que já fui explorar o outro lado da laundry Tenho quase certeza Ok Eu gostava de encontrar outra cena de venda Como disse Não sei o que acho que é as luzes isto Já estava à espera Vocês já não me assustam mais Inutila a arma como bem Ele continua vivo Tiramos metade da cara mas ele continua vivo da Silva Isto foi péssimo da nossa parte Não devíamos ter levado este dano Sinceramente este jogo parece ser simples o suficiente para a gente conseguir até fazer uma no damage run mas eu sim Ok Eu simplesmente só um trapalhão Pelo menos estes inimigos iniciais que a gente encontrou são bastante simples basta ter paciência como nem todos os jogos é uma coisa que repito bastante Medical Ward Não gosto nada desta cena de abrir as portas também é só para assustar um gajo de estou médica Continua indo para a entrada de trás, eu contato com você lá Temos aqui um colecionável novo Estes novos colecionados são os cores Que são este outro impossível que a gente tem na nossa nuca Podemos extrair aqui destas pessoas que estão aqui mortas E é um colecionável Neste caso, vamos a conhecer já uma personagem Possivelmente importante agora no futuro A chefe aqui da cena médica Possivelmente, pode ser só uma pessoa que eu os considere inteligentes Este chefe daqui é completamente oferido comparado aos outros que a gente já Oh my god Ok, só tinha créditos E aquilo São munições que Não preciso Ok boys Já tem aqui bastantes Ok, eu diria que a maneira principal de ir é para aqui Pre-spawn, press, CT, pre-mail Possivel Oh my god, I hate this Skip The cutscene Oh, a gauntlet I found one of those gloves that Captain Ferris had That's a grip Bastard guards love to use it on us inmates Yeah, I remember But it's good It works on all sorts of things too Go on, give it a go Ok, afinal Use grip Ok, afinal Hummm Ok, afinal Use grip Do HUD Oh Oh Dez minutos, os checkpoints Não curti Possivelmente perdemos algum tipo de conteúdo ali atrás E agora é que é o checkpoint Um passo depois, já não dá para voltar atrás agora Oh well Isto é uma planned playthrough Havia de acontecer de alguma forma Alguma vez Não gosto quando os jogos fazem isto Mas muitos deles fazem Bem, vai aparecer aqui um inimigo de certeza para a gente experimentar aqui o grip Dê-la Oh Estou tentando O que é que está acontecendo? Não sabemos Só perca-nos Uh, eu vou pegar o incidário Certo Temos presidencial de volta de trás Dê-la 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 Já sabemos como é que aconteceu É assim que funciona normalmente Infelizmente não tem aqui nada neste sentido Não sei porque é que isto está em slow motion Ok Ainda não sei o que é que aconteceu Aparentemente não sei usar aquilo Vamos fazer isto outra vez, eu bem queria Oh e não vi aquilo da skip, ainda bem A nossa cabeça ia acabar de explodir Jesus Vamos ver se sei usar isto agora O que está acontecendo? Não sabemos Apenas guarda-o Eu vou pegar-o no Senado Não sei usar isto, mas o que é que é suposto fazer então Eu vou pegar-o Eu estou tentando, o que está acontecendo? Nós não sabemos. Just holde-me. I'll get on the set-in. Hurry. I guess the rest is at this way. Ah! 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 Não funciona neste gajo. Ok, isto ou o grip pareceu completamente inútil. Infelizmente, o que é isto? Battery pack. Oh, é para a nossa cena. Vamos fazer aqui qualquer coisa então, no instante, vamos pôr isto fora. Vamos ver o que é o battery pack. Vamos usar. Acho que nos dá baterias completas. Grip batteries. Ok, cá está. Dá recharge overtime, mas as batteries dão mais rapidamente. Ok. Vamos voltar a apanhar as munições. Não que seja a coisa mais importante. Bem, mas esta cena do grip sinceramente não estou a perceber o propósito dela. Não sei porque é que este jogo tem tantos tipo, sítios para ir diferentes. Maintenance. Ok. Nós temos de sair da medical lab, por isso não debra ser isto. Exatamente. Exatamente. Inventory full. Vamos usar aqui a cena de vida. E pagar nota, possivelmente. Exatamente. Exatamente. Encannon. 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 Ui. E aqui podemos vender as cenas. Ficamos reforges. Nice. Sell. Sell. Sell this. This. And this. Alt. Ok. Grip. Restraint. Projector. Energy upgrade. Small. Velocity. Richard Speed. Ok. Não tenho aqui nada que diz que dê dano. Boom bullets. Ok. Bem. Acho que vamos aqui para levar-no. Não vamos fazer nada assim demasiado inteligente. Vamos pelo básico dano. Vamos apanhar ali a bateria e as munições mas se for preciso para alguma coisa serão dropadas provavelmente ou então se calhar até posso vender. Melee heavy attack. Press the middle mouse button to perform a heavy melee attack. Heavy melee attacks have a longer windup but cause more damage. Can hit multiple enemies and knock them back much farther. Ok. Será que posso mudar a tecla para não ser a middle mouse? Deixa-me ver aqui. Options. Controls. Speed map. Aqui maping. Ok. Ok. Fica para o mouse 5. Ok. Fica bem. Ótimo. Ok. Fica bem. Outro checkpoint Oh não, bro Isto já mostra a inteligência Oh meu Deus Jacob! Você conseguiu! Vou abrir o elevador de maintenance O que vai te levar aqui, ok? Vamos olhar para um elevador Sim, certo Vai aparecer aqui alguma coisa deste lado Eu vou te dar alguma coisa, o que você quiser Mas não queremos nada de você Vamos apenas ter divertido Não 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 Pois, quem fez isto aqui não foram as criaturas Foram aqui os endmates que estavam aqui nesta special unit Eu vou te dar alguma coisa escondida Eu já gosto A gente quer dar Ammo Checkpoint, something's gonna happen Vamos lá E aí Parece que ele se derrubou Ele disse Ele disse Eu posso estirar Eu vou fazer isso quando eu transferi o poder Stopa o cabelo! Stopa! Alias! O sistema não responde! Você tem que fazer isso manualmente! O que? Como? Aperte algo em um braço! Corre! Vamos, você filho de puta! Ok, este elevador é mesmo alto então... Ou abaixo Tem um boi da espaço a esta prisão É... Nem perdi vida, é só um mentiroso Eu preciso descobrir por que este sistema está funcionando Resete o poder lá e saiba no outro elevador Você está quase aqui Outro elevador? Não posso esperar Oh, que diabos, mano? Isso é desgustante O que diabos? O que diabos? E tirou uma vida Tirou uma vida, o m**** bro Será que se calhar dá para dar uns tiros naquilo? Ou então usar o grip Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver se vejo mais... Alguma coisa... Ok Vamos ver se vemos alguma coisa... Desse género Ok Ok Heavy attacks for the wind Perdemos bastante vida porque estávamos a experimentar coisas Que não vamos voltar a experimentar basicamente Que não vamos voltar a experimentar basicamente The grave is useless Falta... Use... O grip para já não... Não tem grande... Grande propósito Pós... Motherfucker Tipo, se eu tiver a soro estas cenas simplesmente matam, certo? Tipo, até a cidade I don't like that cenas de bola Disgustante Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. I'm on to you guys, é periste que serve a gun, checkpoints, é periste que serve a gun, vou ver se você vejo qualquer coisa, desse género, olha, o grip, finalmente o grip vai servir para alguma coisa. Ok, vou voltar aqui para onde estávamos, olha, tenho aqui mais coisas, desse género, e também dado nisto, provavelmente. Ok, então o grip vai ser para, ok, assim já tem mais usos, agora estou a perceber, vai ver se aparece mais um inimigo para a gente experimentar melhor. E aí, estes gays às vezes... Oi, ficamos sem coisa. Ah, será que... peraí, deixa eu experimentar uma coisa. Ops. Não posso estar a dar dos dois vezes para o mesmo sítio. Oh, I'm dead. Ok, ainda bem. Este momento há coisas. Isso mesmo. Agora, vamos estar atentos. Ops. Já aparece ali. Ok. Vamos ver isso. Vamos dar aqui um bocado mais de distância. Aqui há coisa. Ok. Assim sim. I get you game. Já percebi. Inventory full. What's that? Injector. I'm gonna take it real quick. Até posso usar um que tenho. Muito bem. E já temos aqui outro. Agora, o que eu estou a achar interessante é que ou o item está daqui ao lado ou ele não me dropa ou nada. Como é environmental kill. A Carrie, como é uma mulher preta, não tem nada a dizer. Isto não é a minha opinião. É a opinião do jogo, obviamente. Foi um bocado estranho. Todos os cores tinham coisas para dizer e realmente não percebi agora o que é que aconteceu naquilo. Vamos ver se devemos chegar a cena estúpida. Olha, está ali um daqueles, bro. Ok. Ai! Ei, bro. Isso. Está uma coisa atrás de mim. Está uma coisa atrás de mim. Bro. Quantos gajos é que estão aqui? Vocês são mais fácil. Do? É um... É um... Ok. Nós com o Heavy Attack podemos continuar sempre a atacá-lo. Já percebi. Então, assim como está, quer dizer que eu não... Não tenho... Ya. Não tenho como ativar. E... Isso quer dizer... Aquilo dizia que eu usava automaticamente. Exatamente. Usa o mesmo automaticamente. Um das minhas... Baterias. Vamos usar aqui um Injector. Não quero ter três no inventário. Isso é demasiado. Ok. Então, o grip vamos tentar usar como usámos. Mas temos de ser muito mais eficientes. Porque demorámos bué a matar este gajo que era o mais forte. Que era o que eu queria realmente matar. Demorou foi demasiado tempo. Falhámos, basicamente. E gastámos a bateria toda. Se calhar um bom upgrade para usar é o... É que basicamente este grip dá... Carrega automaticamente mais lentamente. Se calhar aumentar esse... Esse carregamento automático seria... Beneficial. E gate fuse, que é o que nós precisávamos. E este aqui está locked. Também podemos pôr aqui... Shoe Essex Access. Então, este é o... O destino principal. Vamos voltar para trás para aquela porta inicial. Também estava bloqueada. Não posso correr porque... Tem limite na corrida também. Não me digas isso. Ok, então... Já descobrimos o propósito de cada item que a gente apanhou. Que até agora... Sinceramente... Não tinham muito. É isto que a gente queria ver. É isto que a gente queria ver. Exatamente. Já tirámos. Access lift. Era isto que a gente queria, não era? Posso retirar? Não, fecha. Não, fecha. Ok. Bem ter exatamente o mesmo sítio, não bem? É a primeira vez que isto acontece, bro. Só mesmo para eu perder tempo. Gun... Skunk gun schematic. Hum... New gun. Energy converter. Vou pôr as munições fora, sem dúvida. Recarregar a arma, se necessário. Aqui está. E estas 8 vão para fora. Se calhar, aqui os energy converters não são worth apanhar. Mas para já, como estamos no início, se calhar ainda vamos precisar muito dos recursos. Vou aproveitar. Dito isso... Ah, é para ir por ali, para aquele lado. Ok. Afinal não viemos estar ao mesmo sítio. Porque este não era o sítio certo. Estou a gostar mesmo bastante deste jogo, tenho de dizer. Não é o meu género, às vezes assusto-me. Sou assim meio assustadíssimo. Tenho de admitir. Estou-me a fazer de forte. Mas estou a adorar o jogo. Não é particularmente assustador, mas eu não gosto dos jumpscares. É mesmo... Algo que há. Por acaso eu lido bem com os jogos desde que sejam em terceira pessoa, como é o caso. Mas não gosto das cenas que me fazem mais aflição. Que é mesmo essa a palavra certa. É que eu não tenho medo. Fica assim meio... É o suspense que me mata basicamente. E abrir as portas e o caralho isto aí é o pior para mim. Ok. Chu access. O Chu é onde estão então os prisioneiros mais perigosos. E é onde está o hacker. Ele deve ser perigoso para aqui a prisão e não para outras pessoas. Possivelmente. Será que não há aqui nenhuma área na prisão que não foi afetada pelo vírus? O Chu lift. Vamos ver onde é que isto nos leva então. Vamos ver onde é que isto nos leva então. Vamos ver onde é que isto nos leva então. Ok, é deste. Hã? Não. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Eu estou no elevador. Eu vejo a chua. Ah, isto é que é a chua. O que é isto? O jogo faz-me mesmo lembrar de Dead Space. Tenho de ser sincero. Mas de uma boa forma. Ok, vai ser mesmo por aqui que a gente vai entrar. Hã? Bem, ao menos estamos só aqui no ar libra. Perdemos a comunicação com Elias. Checkpoints. Desculpa por não responder, essas coisas encontram um caminho aqui, realmente está enganando o lugar Podemos ainda chegar ao chão? Sim, mas é um poder de emergência, então eu preciso ficar aqui e carregar um manual de avaliação Não se preocupe, eu posso chegar lá, estou ativando a gondola agora, ele vai te levar Tu és muito esperto Não, basicamente nós estamos separados porque ele como já está aqui há mais tempo, tem mais acesso a certas portas do que nós Nós temos de utilizar as voltas Basicamente é isso Uma boa forma de andarmos sozinhos Não tenho aqui uma reforge Pode ser uma reforge Pessoal Please, deixa eu ver a tua vida Ok, tens a vida toda Vamos lá então Vamos andar de gondola Fique em frente Jacob Mas tá bem, pôr fogo, deixa eu mandar para o próximo espaço Chatos, olha tá aqui uma, nice E a gondola é isto Legal! Não abro... Ok, vamos aqui a isto Beira Skunk Gun, confirm É uma shotgun Não temos dinheiro para aprender, ai, podemos vender as coisas Converter de energia, vender Não há tempo para perder, Jacob Shut the fuck up Continuamos sem dinheiro para a shotgun E cá está o Richard Speed Vou comprar esta Pois agora vamos guardar para a shotgun Se calhar é suposto que a gente já há a ter agora para este sitio Para nos ajudar Mas... Infelizmente... Não foi o caso A menos que se desse para voltar para eu ir buscar as coisas que deixei para trás Mas... Shut the fuck up Elias You're not the boss of me Não estás em perigo Tens a vida toda ainda Eu é que andei aí com os freaks, bro Não vai dar... Não vai dar para entrar no elevator outra vez E mesmo que quiser Não estou muito... A querer, pois não Eu até fazia a trip só porque Isto aqui é um bom momento para parar o episódio Mas pronto Mas pronto, vamos lá Oh my god, bro Se desse Se desse Era um homem morto Mark my word Bem... Os alt injectors Era por 100 E as balas por 120 Nós temos 240 340 440 560 Não chegava a shotgun No time to waste, Jacob No time to waste, Jacob I'm wasting time There is time to waste Because I am wasting it Motherfuckers, bro Morreu Morreu Ah, adorei esta mecânica Mas este cara jogou-se Certo Agora, você precisa encontrar um jeito Deixar o poder de voltar lá Sim, estou procurando Não Não Quero vender a emo Ok, vamos ver aqui O Richard O Wade Só no estando Ele Aquela cena em cima A azul Não conseguimos ver nada Para ser sincero Agora sim, acredito que a gente não consiga usar Como está Nem está, demorou um bocadinho Você Motherfucker Stop doing that game Ok, só vamos jogar até O próximo checkpoint Provavelmente A menos que seja aqui Eu queria antes de entrar aqui, bro Ok, não tem aqui Sander's Combat Uuuuuh Ok, era suposto que vimos só aqui mesmo Ok, este cara também não tem nada a dizer Afinal não é só as mulheres Graças a Deus Isto deve fazer qualquer coisa Que a gente ainda não percebeu A gente ainda não deu o recharge pro A bateria Estou arrependido Estou Estou Extremamente arrependido Estou Com Aquele gasto de dinheiro Ainda bem que aqui Aqui estamos Vamos comprar as shotguns Vamos vender tudo Estamos a cagar Ok, selling 600 700 800 800 100 800 No ное 200 500 300 200 300 300 Agora, temos os dois ou não? Press 2 to bring up the quick weapon selection menu, use wheel, mouse wheel to select an unavailable weapon, ok, quick whip, select mouse, d, ok, nice to know. A pistola vou usar para aqueles gajos, aqueles ovinhos e as shotguns vamos experimentar a seguir. Primeirinha temos de pegar aqui nestes gajos novamente. Caralho, como é que era? Era com isto. Ok, vamos experimentar a shotgun com estes gajos. Ok, vamos experimentar a shotgun com estes gajos. Ok, agora temos de encontrar um jeito para colocar o poder de volta lá. Sim, estou procurando. Estamos mortos. Definitivamente mortos. Olha, estão aqui coisas que eu nem tinha visto. Acho que sim, acho que tinha visto sim. Este braço não ficou muito bem. Ok, isto está locked por alguma razão. Vamos ter tirado aqui para o outro sitio. De certo. P 파�ка? À. Checkpoint Cycling up get ready for a fight, okay, I can't fight in here. I get oh shit Destroyed mate O que é que eu peguei bro? Acho que está alguém envi para aqui It's a big boy O que é que eu peguei bro? O que é que eu peguei bro? Fogo Ai é sério bro Bro O que é que eu peguei? Oh não Jesus Christ Nice Nice death things Tenho de matar o cuspidor Primeiro Caramba, a porta não abrir até que o poder termine de ciclo Fique prontos para uma luta E aí É O Do Do Estúpido Tenho de dizer Ok vou ter de pegar agora neste caixa que está aqui Que vai nascer este Não era nada disto que eu queria pegar era nele Good bye Now you and me Tudo be easy Estou a tentar trocar de arma mas parece ser difícil Oh he dead Ah Oh that was easy then Am I talking? Probably Yep Ok Estão todos normais Oh my god Odeio esta interacção Eu estou à espera deles obviamente Para fazerem o primeiro move Não Não Good bye And good bye Matei o outro também sem querer Estão todos Não E Um 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 Já tem aqui mais inimigos Um 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 Eu não sei porque é que não está a entrar aqui nesta cena Só sei que não levamos dano nenhum Correu muito bem Tivemos acesso aqui a um inimigo novo que tinha proteção, levou muito mais dano que os outros Veja a rua de controle Tivemos a estrutura para ir para vender Nesta cena também estava a querer fazer muita coisa ao mesmo tempo Ok acho que temos tudo Ok game Estás bem? Vamos continuar A sério Eu levei dano desta shit bro What the fuck bro Perde mais checkpoints 3 segundos atrás Ok pessoal espero que vocês tenham gostado deste episódio No próximo vamos explorar aqui a Shu O jogo está a evoluir cada vez mais Tivemos aqui a primeira secção Um bocado insana de De combate Espero que vocês tenham gostado E vejo-vos na próxima Até logo Tivemos